E aí galera que acompanha o canal TruqueForce, um caminhoneiro ficou revoltado com a demora para descarregar seu caminhão e resolveu deixar a carga no pátio da empresa. Ele fez certo? Assista até o final e deixe sua opinião nos comentários. Canal TruqueForce, o canal dos caminhões. E simplesmente cataram a minha nota e falaram assim, eu não vou receber, vou receber só amanhã. Dá sim do nada, sendo que parece ser um cachorro. Então é o seguinte, eles não querem descarregar lá na doca, lá por bem lá? Então é o seguinte, vamos fazer o descarrego aqui, tá? Eu tô de saco cheio, tô cansado desses caras fazer todo mundo de palhaço. Toda vez que chega aqui, toda vez a mesma coisa. Agora é o seguinte, chega. Chega, agora o que eles vão fazer com esse leite aqui é o problema deles. Eu tô cansado, tá? Pede a mercadoria com emergência. Entrega imediato e vem aqui com palhaçada. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Tá? Esse aqui, agora ele se vira, eu não tenho leite. Eu não tenho leite. Quem tem leite é o almofato aqui, ó. Do Duque de Caxias, tá? Esse menino contratado meu aí, falou que vai dar bela pros moleque aí, ó. Vai contratar do meu. Eu que tô pagando, é o mercado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto